Bem-vindo a mais um episódio de Preciso de Terapia. E a pessoa que eu convidei pra vir hoje aqui comigo é uma menina maravilhosa. Tem muitos assuntos pra gente conversar, é uma pessoa que me inspira muito. Tem várias pessoas que eu quero contar pra vocês. Maluzinha! Oi! Oi, gente! Obrigada, Thiago. Tô muito feliz de ter sido chamada, sabe? Tanto que eu amo você e eu tô amando o quadro. Então eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigado. Eu queria começar esse podcast, esse episódio, primeiro de tudo. Eu queria agradecer a Elos, que tá com a gente nessa temporada, patrocinando esse programa. Eu amo a toma da Elos, esse look é inteiro, Elos. E essa bota, gente, por sinal, é um hit. Maluzinha já falou que adorou. E eu queria dar esse presente pra ela, que é um look da Elos, pra você ir trocar na loja. Tudo! Obrigada, amigo! Pega a bota pra você, que é a sua cara. Eu vou pegar. Eu tô bem jovem nela. Maluzinha, eu começo esse podcast sempre com a pergunta. Você faz terapia? Então, eu fazia terapia. Eu sempre fiz meio picada, sabe? Eu fazia por um trempinho, quando eu achei que tinha resolvido, eu dava uma parada. E aí eu tinha achado uma terapia que eu tinha gostado muito. E foi numa época meio conturbada na minha vida. Só que aí ela me falou assim, ah, você tá bem. Pode voltar quando você quer. Não tô te dando alta, mas você pode voltar quando você quiser. Aí já vai fazer umas boas... Mas ela que te deu alta, não foi você que te deu alta. Não, não foi eu. Mas ela falou, tipo, vamos nos encontrar daqui a um tempo e tal. E foi rolando, foi rolando. E aí faz um bom tempinho que eu não faço. Mas eu vou voltar a fazer meio... Nem que seja, tipo, a cada duas semanas, sei lá, sabe? É muito... Muito ambíguo falar isso, porque eu tenho um programa chamado Preciso Terapia, que é esse podcast. Eu pergunto pra todo mundo isso, mas eu me dei alta na minha terapia. Mas eu penso que, na verdade, eu preciso achar uma terapeuta que é tipo um relacionamento. Você tem que amar sua terapeuta. A minha última foi legal, mas concluiu a missão dela. Sim. Maluzinha, eu vi... Você é de Goiânia, né? Sou. Como que foi crescer em Goiânia? Foi muito tranquilo. Eu amo Goiânia, apesar de, tipo, eu falo que eu não vou voltar pra lá, porque eu amei São Paulo. Mas Goiânia, apesar de ser capital, e é muito grande, assim, não tem como comparar com São Paulo, mas é grande. Pelo menos assim, a bolha que eu vivo é... Vivo com as mesmas pessoas, desde sempre. Eu até brinco que, tipo, a Daniela, inclusive, ela fala assim, Nossa, eu encontrei uma menina que eu estudei com ela, que eu achei que eu nunca mais soubesse ver na vida. Eu falo, como? Porque em Goiânia eu tenho certeza que, para sempre, eu vou ver todo mundo que um dia eu já vi na vida. E é uma capital, né? Que engraçado isso. Sim. Só que, assim, pra todo lugar que você vai, você vai ver as mesmas pessoas. Daqui, sei lá, quanto tempo você voltar lá, vai estar as mesmas pessoas no mesmo ciclo. Tipo, então, vim pra cá que eu percebi tanto que é diferente, sabe? Mas eu amei crescer lá. Qual que é a maior diferença que você acha entre Goiânia e São Paulo? Que você, máximo, você falou, nossa, isso é muito diferente. Eu acho que é a cabeça das pessoas. Muito por isso. Porque em Goiânia, quando eu volto lá, mesmo que eu não fico tanto tempo sem, mas eu volto, porque já faz um ano e meio que eu mudei pra cá. E as pessoas estão exatamente iguais. É, faz um ano e meio. O que você acha que faz mais tempo? Um ano e meio só? Parece mais, né? Mas é que passa muito rápido e a gente vive muita coisa. É verdade, é muito intenso. Sim. Você falou muito sobre Goiânia ser um lugar que é uma capital, mas ao mesmo tempo tem uma cara meio de cidade pequena. Sim. Quando você começou nas redes sociais, você se sentiu meio julgada pela galera de Goiânia? Ou você falou, vou... Amiga, que foi na pandemia. Então, nem se quisessem, eu, tipo, sabe, saberia direito. Tipo, e eu comecei muito sem pretensão nenhuma. Eu comecei, tipo, postando, porque eu gostava mesmo, sabe? Tipo assim, e eu comecei com dancinha. Nem é o meu conteúdo, mas eu postei porque eu gostava. E se alguém falava, eu não ficava sabendo. Você não via? Então, assim, aí quando eu comecei a gravar conteúdo de fato, as pessoas que eu escutava eram meus amigos, que me incentivavam e minha família também. Então, se alguém falou... É, se alguém falou também, não fiquei sabendo. Você tá falando que Goiânia é muito assim, que é essa coisa da capital. Eu fui em Goiânia uma vez só, tá? Então, não lembro direito, porque eu fui pra uma festa só. Mas Goiânia é aquela coisa que tem, tipo assim, eu não sei, é tipo um shopping, todo mundo se conhece. É essa energia? Olha, é mais ou menos isso. Tem mais no shopping, inclusive. As de média cidades pelo shopping. É, mas tipo assim, as pessoas, elas não acham que lá tem, tipo assim, sei lá, uma Zara. Elas acham que lá, tipo, é muito pequeno. Mas também só tem uma Zara. Só tem uma. Mas assim... Mas já é o novo McDonald's, a Zara. Sim. Mas tipo assim, é... Lá, se você quer sair, tipo, eu vou pra lá e uma sexta ou sábado eu vou sair, eu sei que eu vou encontrar todo mundo. Tipo, todo mundo, de todos os meus grupos de amizades. Oi, oi, oi. Mas é, eu vou encontrar todo mundo no mesmo lugar. E se é, tipo, não é aquele rolê que vai ter hoje, sei lá, tipo, pra aquela boate todo mundo vai. Se não tá tendo muita lista, o povo vai, então não vai ter hoje. Aí a gente vai ter que achar rolêzinho em casa, porque aquele é o rolê, porque todo mundo vai pra lá. Só tem um. Você ama moda, eu vejo muito você, seu conteúdo sobre moda, você adora falar sobre moda. Quando que a moda surgiu na sua vida? Então, foi mais assim, eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade. E aí, eu sempre me interessei, assim, por moda, mas realmente, tipo, em Goiânia, eu não consumia tanto conteúdo assim, mas eu sempre gostei, sabe? Só que quando eu fui, tipo, ver o que eu queria fazer de faculdade, não era muito normal fazer moda em Goiânia, só que, tipo, eu tinha aquela vontade, mas eu falava, não, nada a ver. Aí, até que meus amigos falaram, tipo assim, para de pensar em qualquer outro curso, moda é o que, tipo, é a sua cara, faz isso. Falei, tá, tá bom, eu vou fazer. Aí eu comecei a faculdade de moda, e, então, eu fui consumindo mais conteúdo. A minha amiga que mora comigo hoje em dia, a gente começou a fazer faculdades na mesma sala. Então, a gente foi sempre conversando sobre, e aí eu fui gostando mais, gravando conteúdo para a internet também, fui consumindo mais isso. E fui vendo que, tipo, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, sabe? Mas, de início, foi mais uma coisa que eu só gostava, porque eu não consumia tanto. Por ser de... Em Goiânia, eu não tinha muito esse costume, minhas amigas não consumiam muito isso. É muito louco para eu pensar que, todo esse tempo depois, tipo, uma década depois, que é quando eu comecei a fazer faculdade, ainda existe tabu em algumas faculdades, as pessoas continuam querendo medicina, são as mesmas coisas. Mas é muito, igual em Goiânia, eu até pensei em fazer medicina por, tipo, uns três dias no máximo, máximo. Aí você deu uma pesquisada, falou pânico, não? Não, nem pesquisada, eu só falei, o que é que eu estou pensando? Tipo, nada a ver, nada a ver. Aí, tipo assim, só que todo mundo, todo mundo ou psicologia, e psicologia, no caso, nem é. É tipo, é umas amigas à parte, mas é medicina, direito, engenharia e só. Tipo... Se ela fizer psicologia, vai ser a terapeuta do Preciso de Terapia. Hoje em dia, surgem muitas tendências na internet, toda hora, é barbicor, é não sei o que, é muito mais rápido hoje a moda. A moda, ela não é mais uma tendência que dura seis meses uma temporada. Qual dessas tendências que surgiram, que você ama e qual que você fala, não, não é minha vibe? Então, é que agora tem muito micro tendências, né? O tempo todo, a cada duas semanas tem uma nova. Você falou da barbicor, não é uma que eu vou aderir, porque eu não sou muito da cor, sabe? Eu sou mais básica, eu sou mais... Tem dias que eu coloco looks, mas é sempre no neutro, é sempre preto, branco, marrom, enfim. Eu amo. Então, mas eu gosto também, eu vejo inclusive o conteúdo de umas meninas fazendo looks mais barbicor, mas não é muito pra mim. Mas, por exemplo, uma tendência que estava e que eu amei e aderi muito foi quando estava com aquela tendência, tipo, de muita renda, muita transparência. Aí eu achei incrível, eu fiz umas fotos também, tipo, comprei peças, inclusive. E uma tendência que está agora, assim, mas é que eu pego também tendências que não é muito no global. Tipo, eu sigo muitas meninas, tipo, gringas, aí eu vejo vários usando uma coisinha que nem chegou, sei lá, todo mundo postar, tipo, isso está em tendência, mas eu vou vendo, tipo, está muita tendência agora, bermuda jeans. Eu estou amando. Voltou a Capri, né? Sim, a Capri voltou. É porque você não viveu, eu sou 10 anos mais velho que você. Eu vivi nos anos 2000, era um pânico, tá? Que agora está bonitinho, mas era um pânico antes. E, tipo, ninguém pensa que vai voltar, né? Tudo volta. Ninguém nunca pensa que vai voltar. Tudo volta. E estava aí voltando. E olha que a Daniela, ela também, tipo, ama moda. E ela falou, esses dias, eu quero muito uma calça mais curta. Isso, tipo, cinco dias antes da gente ver um post da Still The Look de que a calça Capri voltou. Ela não é possível. Acabei de falar que eu queria. Mentalizou, manifestou. Pois é. Mas, tipo, não sei, a bermuda eu já peguei. Agora a calça Capri eu vou ter que... Porque eu realmente nem peguei a época da calça Capri. Eu peguei. Então, é. Eu tinha pedido. Pra eu, acho que pra eu colocar e tem que fazer uns experimentos aí, sabe? Pra ver se... O style é tudo. O style resolve tudo. Sim. Maluzinha, você veio de Goiânia pra São Paulo e você tem vários mercados do seu conteúdo e tudo mais. Você trabalha com moda. Você acha que o mercado de moda pra trabalhar é um mercado difícil? Acho. Bem direta. Acho. Por quê? Olha, porque eu acho que, tipo assim, tem aquelas influenciadoras... Aquelas não. As influenciadoras de moda que, inclusive, eu tô dentro. Sim. Que não pega tanto a parte do mercado de luxo e o que seria muito mais fácil e acho que, tipo, democrático, assim, talvez. Mas o mercado de moda, moda mesmo. Eu acho que, tipo assim, sei lá, se você tem acesso a peças de luxo e tudo mais, assim, você tá com degrave... acima de todas as outras, sabe? Então, tipo, pra alguém que tá querendo chegar lá mas não consegue ter acesso, eu acho difícil. Sim. Ou, por exemplo, também tem muito aquela coisa de... Isso, na verdade, é pra qualquer coisa da sua vida. Pessoas certas, lugares certos. Então, eu acho que você tem que abrir... Novamente, isso pra qualquer coisa. Você tem que abrir mão de muita coisa, abrir mão de andar em lugares que você costumava, enfim. E eu acho que a moda por ser tão nichado, por ser tão, assim... Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Eu vou te dar um adendo que eu acho que é onde a gente vai chegar. Eu comecei com o John Drops também aqui nesse podcast e ele me falou que tem uma coisa... A moda pra criar essa... A gente citou o filme de Álvaro Veste Prada. Pra criar essa coisa meio inatingível, não sei o quê, é uma coisa de dois lados. Vira uma coisa muito excludente de tipo assim, ai, não, não sei o quê. E vira uma coisa também que você tem que ter acesso, investir, tem que ter muita grana pra investir, pra participar. E aí fica o mercado um pouco complicado de estar ali, porque não é democrático. Exatamente. Mas eu acho que assim, igual você falou, é investimento. Então, por exemplo, eu comprar uma bolsa, cara, que pra mim... Eu nunca imaginei que eu ia conseguir comprar com o meu próprio dinheiro. É incrível o investimento pra mim, pro meu trabalho. Sim. Mas assim, uma pessoa que consegue comprar uma bolsa dessas a cada semana é um conteúdo e é uma... É um patamar, assim, muito maior, sabe? Ela consegue, tipo, chegar em lugares e ter acesso a outras coisas muito maiores e aí, talvez, possa ser meio frustrante até pra meninas que tem menos, tipo, oportunidades que eu, sabe? Sim. Então, eu acho que é um lugar muito nichado, muito, muito, muito. Eu estava falando do Diabo, Beste Padre Incluso, assisti ontem esse filme. Sério? Estou assistindo ontem de novo. Mas é bem isso. É complicado, mas assim, acho que tudo... E é engraçado que é um mercado, eu estava conversando sobre isso hoje também, é um mercado que não tem muito dinheiro pra investir, principalmente influenciador em ações, mas é um mercado que pra você se manter, você tem que investir muito e tua conta não fecha, né? Sim. É muito difícil. É, mas trabalhar com a internet, com tudo mais, é muito imprevisível tudo, tipo, eu nunca imaginei que eu ia estar trabalhando com as marcas que eu trabalho e tudo mais, então é indo assim e vai acontecendo. Sim, mas eu adoro o seu estilo, acho que você faz, porque o estilo não é só sobre, eu sei que o luxo, ele é desejável, todo mundo quer, mas o estilo é muito mais sobre você dar uma informação legal pras pessoas do que de fato, ah, estou usando uma bolsa tal, eu acho que você entrega isso muito, muito bem. Obrigada. Eu quero falar um pouco agora do seu estilo, assim, como pessoa. Você é uma pessoa que se joga de cabeça nos relacionamentos ou você é mais na sua, assim, você fica mais... Nossa, então, é um pouco dos dois, porque é o seguinte, se eu estou apaixonada por você, eu não vou demonstrar direito, tipo assim, não é que eu não vou demonstrar, eu vou fazer joguinho, odeio joguinho, mas eu não vou, tipo, não, se eu acho que você não está tão assim, eu não vou ficar te chamando, eu não vou ficar insistindo, só que se você me der uma brecha, eu vou viver, tipo, a minha vida ali por você, sabe? Então, por exemplo, agora que eu estou namorando, no começo, eu paro a minha vida, se ela, tipo, está lá em casa, eu só, tipo, eu não faço mais nada, agora até que tudo bem, mas antes não, eu não faço mais nada, eu estou vivendo para, tipo assim, para aquela pessoa. Qual o seu signo? Capricórnio. Você sabe o ascendente em lua? Meu ascendente é leão e minha lua em áries. Gente, não faz sentido muito o seu estilo. Não, não faz. Mas sabe que todo mundo fala isso, que, tipo, eu não pareço muito o meu mapa, tipo, todo mundo acha que eu sou meio capeta, assim, eu não sou. Eu não sou. Eu te conheço até não me conheço tão intimamente, mas você parece ser uma pessoa tranquila. Eu sou muito tranquila, eu também não entendo muito bem. E, tipo, Capricórnio, é coração meio de gelo. É mais pé no chão, na verdade. Então, mas eu tenho um pouco disso também. Então, por exemplo, se eu estiver, sei lá, me humilhando por uma pessoa, ela não vai saber que eu estou me humilhando por ela. Você espera o momento certo para se abrir. É pé no chão, é total pé no chão. Tipo assim, sei lá, eu já aconteceu de eu ir para uma festa só para ver a pessoa e ela não estava me dando bola direito, mas ela não faz ideia que eu fui lá só para ver ela porque eu cheguei lá e eu nem falei com ela. Você faz todo um meio de campo. Ela não vai ficar sabendo. Você acha que as pessoas hoje em dia, elas estão querendo mais namorar ou mais ficar solteiras? Como é que está essa energia da galera? Eu acho que as pessoas, elas, é meio cíclico, sabe? Tipo, o povo estava doido para ficar todo mundo solteiro e tudo mais, eu já tive essa fase. E aí, pelo menos, sei lá, 90% das pessoas que eu conheço agora estão loucas para namorar e ficam desesperadas para namorar. Então, acho que é meio assim, mas o meu... Você acha de pós-pandemia isso? Pós-pandemia, todo mundo quer curtir e agora a pessoa fala, não, já canxi demais, quero namorar. Pode ser. Todo, tipo, todas as minhas amigas, amigos também, estão tudo, tipo, doidos para namorar e fica, tipo, meu Deus, não acho ninguém, sei lá o quê, sei lá o quê, mas eu acho que eu vivi uma fase que eu queria muito estar solteira e estava e todo mundo ao meu redor também. Aí eu acho que vai mudando, sabe? E muda de amigos também. É. Você conseguiria viver um relacionamento, tipo, poliamor no relacionamento aberto? Não. Não? Você é muito ciumenta? Sou. Assim, agora eu sou, eu não era. Eu não era ciumenta, sabia? Por quê? Não, me fala essa diferença. Como que você acha que você não é, agora você é? Cara, eu não sei. Como que você chegou a essa conclusão? Eu não era ciumenta, aí depois, eu não sei se é porque, tipo, assim, eu namoro uma mulher agora e eu acho que, tipo, eu tenho impressão, a gente sempre fala disso, que outras mulheres eram em cima de outras, dá a impressão que é tudo bem, não tem problema. Até a questão de assédio também, festa e, tipo, puxar, sei lá o quê, eu acho que as meninas acham que uma menina assediando a outra não é assédio. E aí, mas não foi só por isso, porque se for uma festa, assim, eu não tô nem aí, eu acho até, tipo, coitada. Mas como que você sente ciúme? Como que você fala que eu tô com ciúme? É quando passa do limite? Não, porque ela não faz nada, coitada, ela não dá motivo nenhum. Que maravilhosa. Eu quero namorar alguém assim. Eu tenho ciúmes das outras, porque eu sei que elas querem pegar ela ou pegariam, entendeu? Mas eu não sei explicar. Eu não era ciumenta, agora eu sou, mas eu não teria um namoro poligâmico nem nada, mas é porque não combina comigo, nem com ela, inclusive, ela também não teria. Sim, sim, eu vou saber. Você começou na internet, na pandemia, você me falou que eram mais famílias e amigos davam opinião e tudo mais. Eu queria saber assim, você já sofreu hate na internet? Como que você lida com isso? Pior que não. Eu nunca recebi. Nunca? Nunca sofri hate. Eu nunca me envolvi em polêmica nenhuma e não pode contar. Eu falo assim, que hate eu acho que é mais quando é uma massa de pessoas comentando alguma coisa, sabe? Agora, um comentário ali de tipo, ah, não gosto dela, acho ela isso, acho ela aquilo, mas um comentário ali, eu não acho que é hate. Acho que você é uma pessoa desocupada, mas eu não... Eu acho na verdade, eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu acho que você é uma pessoa que essa coisa é muito relativa de como a gente enxerga o mundo. Eu acho que você também leva muito numa vibe assim, você pra você, não é sobre você, a pessoa tá jogando uma coisa em você e você fala, gente, vamos procurar o que fazer. Mas é, tipo... Eu acho que você é bem resolvida, isso é muito bom. Sim, às vezes, tipo, sei lá, alguns comentários muito aleatórios, umas cinco pessoas comentando, sei lá, vejam um grupo no Twitter. Eu rio, eu falo, gente, não é possível que elas realmente estão, tipo assim, tipo... Tem tempo pra isso. Indignadas com tal coisa que é tão... Tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Eu só rio. Mas eu amo isso, eu acho que uma pessoa bem resolvida é uma pessoa forte, sabe? Sim, e tem que ser pra trabalhar com a internet. Sim, é. Por isso que é realmente, porque é muita gente falando muita coisa. Você já namorou homens também, né? Já. Você namorou homens e namorou uma mulher agora. Você tem uma label pra você se você era bissexual ou você é, tipo assim, não quer definir? Então, eu também, tipo, é a primeira vez que eu namoro uma mulher, então, mas eu já tinha ficado com mulheres antes, ficava, só que eu nunca tinha me apaixonado por nenhum, então eu não falava, tipo assim, ah, eu sou bi, eu sou hétero, eu gosto, não sei, aí eu falava assim, não sei o que eu sou. Aí eu me apaixonei, aí eu pensei, tá, eu sou bi, mas não sei. Mas é chato colocar em caixinha também, né? Sim, eu sei lá, eu só sei que eu amo minha namorada e é isso. Mas eu amo, sabe o quê? Eu amo muito isso que você tá falando porque eu acho que a gente vem de uma sociedade que tudo quer colocar em caixa. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu te acho, eu vejo muito de você assim, que você é muito livre, então você tá vivendo e curtindo. É, tipo, eu não escolhi me apaixonar pela minha namorada, não escolhi, tipo, me apaixonar pelos meus ex-namorados, só aconteceu e, tipo, é isso. Você assumiu o namoro com a Dani, que é uma maravilhosa, quando você tornou isso público, vocês postam muitos vídeos juntas, você questionou, tipo, ai meu Deus, que medo, vou postar, não vou postar, como? Porque a primeira mulher que você assumiu o namoro, você pensou sobre isso e falou, quer saber? Essa sou eu e é isso. Então, é que na verdade a gente nunca chegou a postar, tipo assim, sim, estamos juntas. A gente começou a postar, tipo, muito aleatório, inclusive as pessoas realmente não sabiam se a gente estava junto ou não, se a gente só tinha ficado, se a gente estava namorando, se a gente era só amiga, porque a gente postava, tipo, como se fosse qualquer outra coisa, ela postou uma dancinha comigo, eu postei, sabe, eram coisas aleatórias. Só que, como as pessoas já, tipo, pensavam ali, já estavam suspeitando, aí tinha, tipo, uns vídeos vazados ali no TikTok e tal e tal. Eu vi esse vídeo. Não, pois é. Aí foi só ainda, a gente nunca falou nada, tipo, vazava alguma coisa e a gente ficava caladinha. Só que também, tipo, como também aquela coisa, Goiânia, eu, a primeira menina que eu, me apaixona, sei lá o quê, não era tão fácil também falar, tipo, ah, essa sou eu, eu vou postar. Então, foi demorando mais um pouquinho, sabe? E mesmo assim, a gente nunca postou Estamos Namorando, só, tipo, foi acontecendo. Mas estão namorando. Não, estamos namorando. Já falamos outras vezes, mas nunca teve um post, tipo, estamos namorando. Foi fluido. É, as pessoas foram sabendo e tal, uma hora a gente só, tipo, normalmente, tipo, sim, uma pessoa do mesmo sexo ou qualquer outro espectro da comunidade LGBTQIA+, é a família. A gente fica com muito receio, eu passei por isso, muito receio de contar pra família. Como que foi pra sua família em Goiânia, que eu sei que é um estado mais complicado do Goiás, como que foi a receptividade deles? Então, como você falou, as pessoas lá são muito conservadoras. Os meus pais sempre foram muito tranquilos com tudo, até a questão, sei lá, de bebida e tudo mais, meus pais sempre foram muito tranquilos, meu pai, por exemplo, não é, sei lá, ciumento, ele não é aquele pai, sabe? Mas, foi uma coisa muito nova pra eles, né? Então, assim, e eu praticamente fui arrancada do armário, não foi nem tipo assim... Foi um vídeo, né? Foi, foi tipo, na verdade, a gente nem tava realmente juntas quando minha mãe, tipo, é porque como eu nunca menti pra minha mãe, e minha mãe sabia que eu já tinha ficado com todas as meninas, aconteceu uma coisa que ela perguntou, tá, você ficou com essa menina, essa Dani? Falei sim, tipo, eu não menti. Só que quando ela viu a Dani, ela viu, tipo, tá, essa menina, ela gosta de meninas, a minha mãe falou assim, não sei, eu só tô apaixonada por ela, e aí? Ah, e você sabia que tava apaixonada e já contou, tô apaixonada. Sim. E sua mãe? Então, e aí foi meio complicado, sabe? Tipo, teve, teve uma distância de início, assim, ela ficou muito sem entender, tipo, ela achou que, sei lá, isso não fosse acontecer nunca. O meu pai virou pra mim e falou assim, eu imaginei que isso fosse acontecer um dia. Sério? Sim. Ele explicou por quê? Não, eu acho que eu sempre fui muito militante. Tipo, por ser família conservadora, e sempre tinha, sei lá, se tem algum papo que saia um pouco do que eu acreditava, eu já, tipo, brigava, eu sempre, tipo, batia muito de frente com tudo que eu acreditava, sabe? Então, talvez ele pensasse por causa disso. Mas, o meu pai, mesmo que ele pensava mais ou menos igual a minha mãe, ficou assustado, achou, tipo, esquisito, assim, não gostou tanto, ele nunca mudou nada comigo, sabe? Minha mãe foi um pouco mais, mais complicado pra ela aceitar, mas hoje em dia tá muito mais tranquilo, e ela, eles têm, mesmo que eles, tipo, tiveram essa distância, e foi complicado assim, o processo foi super tranquilo, e foi, tipo, eles melhoraram muito, e até que muito mais rápido do que eu pensava, sabe? Demorou muito pra eles, tipo, desde que você, que eles descobriram pelo vídeo, até você sentir, nossa, que legal, tá muito bom, demorou? Foi uns sete meses, por aí, oito, não sei. Mas foi rápido até. Foi, eu tenho, eu conheço gente que tá, tipo, há cinco anos, com os pais não aceitam ainda, já, tipo, namora sei lá quantos. Mas você tinha uma expectativa com seus pais, ou você ficou magoada, tipo, poxa, eu queria que eles fossem mais, aceitassem mais fácil? Eu fiquei, tipo, surpresa, sabe? Porque, eu sabe, por exemplo, eu achava que o meu pai seria pior do que, eu sabia que a minha mãe teria uma reação pior que a do meu pai, mas eu achava que a reação dela ia ser melhor e que o meu pai seria pior, e foi o contrário, a reação do meu pai foi melhor do que eu pensava e da minha mãe foi pior do que eu pensava, sabe? Entendi, entendi. Mas, assim, foi tipo, eu fiquei surpresa de, da reação deles, eu achei que seria um pouco mais tranquilo, tá? Mas, até que o processo foi melhor do que eu pensava, eu também fiz terapia, minha mãe faz terapia também, então... Quando você, você falou que você nunca assumiu seu relacionamento na internet, que fluiu muito e que foi muito natural pra você, mas quando se tornou público, com o vídeo que apareceu e tudo mais, qual o seu maior medo que você teve e você não pensou sobre isso? O meu, a minha maior preocupação era a minha família mesmo, porque, tipo, mesmo que eles já sabiam, eu sei que não era uma coisa que, principalmente por não estar 100% resolvido, eles meio que já tinham aceitado, tipo assim, ok, você tá namorando, mas a gente ainda precisa do nosso tempo, então, tipo, ter um vídeo meu, assim, vazado na internet, assim, eu falei, tipo, cara, que chato, né? Goiânia ainda, né? É, eles vazaram por querer, tipo, views, o povo vai achar legal, só que eu, no meu WhatsApp, vai ser minha mãe que vai estar lá. Ninguém pensou em você, né? Isso é muito chato na internet. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, eu não, não esquentei muito com isso, eu falei, tipo assim, ai, mano, que desnecessário, mas tá, fazer o que? E olha que, quando o vídeo foi vazado, você tá falando do vídeo da festa da... Vocês estavam se beijando. É, foi da festa de Halloween, eu acordei, porque eu voltei por tarde da festa, acordei tarde, com, tipo, minhas amigas me ligando, tipo, você tá bem? Tá tudo bem? Você viu que vazou o vídeo, tipo... Você tá maravilhosa. E eu, tipo, nossa, que merda, mas, tipo, achei chato, mas, pô, o que eu posso fazer? Vou ficar, tipo, chorando? Vou achar ruim? Mas eu amo de maneira que você enfrenta a vida, porque realmente tem que ser isso, gente, paciência, move on, bola pra frente. não tem porquê, tipo, ficar esquentando muito. Eu sempre falo que, tipo, sei lá, até em outras situações, sei lá, ter raiva de alguém, tipo, enfim, ter rancor de alguma coisa, só vai mal pra você. Então, tipo, se você não levar a vida leve, é você que vai sofrer. Eu amo essa visão da vida. Eu sei que você não pensa muito sobre as coisas, você acaba vivendo um dia de cada vez, mas eu não sei se você reflete sobre isso, o fato de você ser uma pessoa da internet, que muita gente conhece, você entende que o papel que você desempenha hoje, independente de você querer colocar um rótulo ou não, ajuda milhares de meninas que passam pela mesma coisa, que são mais jovens que você, que passam por isso. Você pensa sobre isso? Sim, óbvio, em todos os quesitos, na verdade, né? Até eu sempre, tipo, os meus pais sempre falam também pra eu ter, no meu conteúdo na internet, eu também ter alguma coisa que, tipo, vai, é, melhorar a vida de alguém. em qualquer aspecto, porque, tipo, eu não, meu público, é, a maioria é de 18 a 20 anos, mas tem muita menina mais nova, então, tipo, eu poder ajudar elas em qualquer aspecto possível, inspirar em qualquer aspecto possível, tipo, é o que importa, sabe? Não só também, tipo, em como montar looks bonitos, mas, tipo, eu, eu sou ali, eu tomei uma pessoa, sabe? Então, me ajudar em qualquer ponto, assim, tipo, eu acho, é visado. eu tô te falando uma visão muito externa, que, tipo, assim, é, você vê a sua situação agora, eu sei que você leva isso muito leve, mas o que você transforma de vida de meninas, e de meninas mais novas, é muito legal. É, e é bizarro pensar nisso, porque, tipo, quanto que eu imaginar que, tipo, milhares de meninas se inspiram e, tipo, aprendem comigo alguma coisa, né? Isso é muito legal. e ter uma responsabilidade muito grande. Hoje, se uma menina estiver assistindo isso, tipo, mais jovem e tudo mais, tá passando pela mesma coisa que você, quer assumir um namoro com outro menino e tudo mais, o que você falaria pra um menino dessa? E acredito que eu já fiz isso, eu, uma amiga minha, ela já, ela tava namorando uma outra amiga minha, na verdade, eu nem era, eu era mais amiga da outra, mas ela tava chorando uma festa de desespero, bateu nela, tipo, um pânico, dela querer contar pros pais dela, e ela não sabia como, e eu fiquei, tipo, eu parei minha festa, eu fiquei, tipo, 12 horas sentada no chão, eu falei assim, que apesar de que não é assim em toda a família, mas seus pais te amam, sim, e mesmo que o processo seja difícil, você se abrir pra eles, e falar que você importa com o que eles pensam, e tipo, eu me importo, mas essa sou eu, e, eu não escolho quem eu amo, o que tá acontecendo, mas eu preciso do seu apoio, porque, tipo, a primeira coisa que eu preciso, acho que a primeira coisa que a gente precisa é do apoio dos nossos pais, em tudo, e mesmo que seja difícil em muitos casos, seja você mesma, não tem porquê, tipo, você se esconder, e se o processo for difícil, não tem problema, no final das contas, eu sou zero motivo, mas quem quer chorar sou eu, é porque eu passei por isso, tipo, assim, me pega no lugar muito foda, mas é, porque, tipo, mesmo que seja difícil o processo, no final, tipo, vai valer a pena você ter contado, e você ter, tipo, aceito quem você é, porque não tem porquê, é que a gente quer muito com nossos pais, a minha gente, de qualquer maneira, é muito difícil, e eles amam, só que, tipo, a gente tem que lembrar, com o mundo, tipo, eles deveriam pensar como a gente pensa, não é tão fácil, não é assim, é só em teoria, sim, mas eles amam a gente, em algum momento, eles vão perceber que, tipo assim, é meu filho, é minha filha, e eles são desse jeito, sabe? Que lindo, eu amei isso, gente, isso pega no lugar muito forte pra mim, porque o nosso maior medo é perder o amor dos nossos pais, agora, eu quero te perguntar uma coisa, é, existe uma história toda no mundo, desde sempre, tem vários, tem uns casais, né, tipo, casal hétero, casal gay homem, casal gay mulher, duas mulheres, dois homens, falam que o amor de duas mulheres, ele não é, o amor de dois homens é, tipo assim, dez, duas mulheres juntas, é tanta intensidade, que ela, assim, já é pra casar, é vezes mil, você não acorda com isso? É muito, você não tá entendendo, eu tenho amigas que namoram, que antes delas, tipo, começarem a namorar de fato, sei lá, tipo, ficando, elas já começaram a morar juntas, estão morando juntas faz, tipo, dois anos, Por que você acha que isso acontece? Ai, eu não sei, mas sapatão é assim, sapatão é acelerada, eu não sei explicar, eu não sei explicar, mas é muito, e é tipo assim, Gente, eu vou casar, eu vou casar, mas é, eu tenho minha vida inteira planejada, eu tipo assim, Mas vocês estão pensando em morar juntas, né? A gente fala de morar juntas, daqui um tempinho, até por causa dos pais também, até os pais dela que são super tranquilos, em relações, mas é que tipo, pô, mora com a filha, não quer que a filha saia de casa, então também tem essa questão, os meus pais também, tipo, enfim, mas a gente fala de morar juntas, a gente tem nossa vida inteira planejada, tipo, filhos, que isso, tudo. Gente, homens gays aprendam, tem que ser assim, porque olha, as mulheres estão dando um show na gente, viu? Tem uma coisa que é assim, isso vem do de fora, vocês parecem ter um relacionamento muito tranquilo, e muito saudável, e o que é o mais difícil de hoje, ter um relacionamento saudável, qual que é, que você acha que é, o formato de ter um relacionamento saudável, o que tem que ser feito, para ter um relacionamento saudável? Eu acho que, é porque tipo assim, na verdade, eu acho que, pelo menos no meu caso, foi porque as duas pessoas são muito saudáveis, sabe? Cada um, a gente nem precisou colocar limites, ou ter que tipo, ao menos falar sobre isso, que a gente só sabe. Fluiu. Mas eu acho que assim, se você está com uma pessoa, que ela parece, tipo, sair um pouco dos limites, e passar, sei lá, cuidar de aspectos da sua vida, que não cabem muito a ela, eu acho que é legal conversar. Por exemplo, não sei, questões até maiores, tipo assim, não pode sair sozinha, tipo, a gente escolhe, é igual sapato, sapato, porra é foda. Mas a gente não sai, praticamente, se eu estou em São Paulo, ela também, a gente não vai para qualquer lugar, tipo, ela vai para uma vez, ou para a outra, nunca, jamais. mas não tem cobrança, não, é só porque a gente não quer estar em outros lugares, não sei, entendeu? Meu Deus, homens a preto. É, mas tipo, se eu estou em Goiânia, e ela quer ir para 15 festas no mesmo dia, ela não tem nem que me avisar hoje, tipo, não tem porquê. se eu estou em Goiânia, se eu estou na puta que pariu, não importa, tipo, mas acho que é muito da gente, sabe? Não é só sobre mulher, são vocês que são muito maduras em relação a isso também. gente, cada um é um indivíduo, sabe? Tipo, a gente namora, mas cada um tem a sua vida, cada um tem as suas coisas, e tem que viver, tipo, separado, separar tudo, sabe? Eu amei isso, gente. Agora uma pergunta que eu tenho uma dúvida, porque eu não estou nesse meio. Você que já foi, namorou homem e mulher, qual a maior diferença de namorar um homem e uma mulher? Qualquer diferença, pode ser psicológica, pode ser qualquer diferença. Nossa, isso me complica. É tudo tão diferente, é tão diferente, é tão melhor. Melhor que homem e mulher? Mulher, tão melhor. Eu não sei, mas eu tenho uma teoria, que eu namoro homens, né? Eu acho que mulher é um pouco mais, homem e mulher é mais tóxico do que mulher, eu acho. Olha, falando assim, meu ex-namorado, ele era zero tóxico, ele era um anjo, ele era um anjo, mas é diferente, eu acho que de namorar mulher, assim, até pelo fato de, sei lá, tá lá em casa, a Dani ficou muito amiga das minhas amigas, então tá lá em casa, eu, a Dani, minhas amigas, tal, se fosse um homem, não estaria a mesma coisa, sabe? Eu não sei explicar, até tipo, em questões, tipo, que não jogam só meu namoro. É assim, se entende mais, não sei, é diferente. E todos os outros aspectos também. Mulher 10, homem 0. Tá mais ou menos assim, juro por Deus. A gente chegou num momento deste podcast, que a gente dá uma leveza para o podcast, a gente chama de terapia SX. Tá. Eu queria saber algumas coisinhas, é super leve, então não precisa ficar assustada. Você se considera uma pessoa sexual? Sim. Então, quando eu namorava homem, não. Você via? Nem um pouco. Existe uma história, e aí eu vou te perguntar, que eu acho que faz muito sentido, principalmente em relação à mulher, falam que o homem, quando eu namoro uma mulher, ele não conhece o corpo da mulher, obviamente, ele não conhece porque ele não tem, mas ele também não tem interesse de conhecer. Você acha que isso é certo? Eu acho que tem alguns homens que sim, mas, eu acho que a maioria só não mesmo. Tipo, não... Não querem saber ou não entendem? Eu acho que não entendem e não querem. Mas eu, tipo, sei, tipo, sei que tem. Deve ter, né? Uns homens que querem entender e conhecer, mas eu acho que a maioria realmente só, tipo, é muito carnal, né? Só muito aquilo ali, muito carne e pronto. O homem é menos, menos essa coisa da emoção e tudo mais, e eu acho que duas mulheres tem mais essa coisa da emoção, de se conhecer mais. é muito mais intenso, é muito diferente. Pensando nisso, você prefere sexo com mais intimidade, ou você é aquela coisa que era legal quando estava solteira, a uma noite só e tudo mais? Intimidade. 100% intimidade. O que você acha que tem a diferença? Qual que é a maior diferença pra você? Aquela coisa de conhecer também, e também por ser com mulher, por conhecer o corpo da mulher e por também gostar da pessoa, fica uma coisa tão mais intensa, tão mais gostosa, é, tipo, tão diferente. Quando é, tipo, one I stand, é só, tipo, o negócio ali, tipo, tá bom, tchau. Sei lá, pode ser legal, mas, tipo, não tem a mesma emoção, não é tão legal, sabe? Tipo... Você é uma pessoa que você... é da internet e tudo mais, passa bastante coisa, mas na sua vida inteira que você começou a internet, você já, você manda nudes ou você tem medo de vazar? Nunca mandei. Tem medo de vazar? Eu nunca mandei, não acho graça, nunca achei graça, nunca mandei, e também, na época, teve uma época em Goiânia que tava muito, tipo, todo mundo mandava nudes o tempo todo, só que, tipo, vazava cinco nudes por semana, então nem se eu achasse graça eu mandaria, não é louca? nem falar isso aqui, mas quando eu recebo nudes eu mando para os meus amigos, tá? Ué, quando meus amigos recebiam nudes era, tipo, na hora? Análise, análise. Na hora, mas eu nunca mandei. Eu acho que não faz jus, é o nosso corpinho real. Não faz. Quem quer, a gente vem ver, vem ver, é muito melhor, vai ser outra sensação. Você mudou, obviamente, os dois, você já ficou com homem, com mulher, você com mulher, é adepta de brinquedinhos ou não? Como que é a vibe de vocês? Não. Não, eu nunca fui de experimentar essas coisas assim, sabe? É uma coisa mais pele. É, mais pele. O básico que funciona. Tá bom. Gente, Maluzinha, já fiz as perguntas sexuais para a Maluzinha, vamos para o próximo bloco. Malu, agora para finalizar, a gente está chegando perto do final, se você pudesse voltar no tempo e fosse lá em Goiânia e falasse com a Malu criança, o que você falaria para ela? Criança, criança? Criança, criança, tipo, aquele momento de conflito, tipo, começando a virar adolescente, cara, é porque, tipo assim, é até difícil, porque como eu nunca tive esse sonho de estar onde eu estou, é porque nunca foi parte da minha realidade, mas eu acho que o que eu ia falar para ela é só para ela continuar com a essência dela, continuar exatamente como ela está e tipo, sabe, curtindo a vida e vivendo tudo sempre a viver, que uma hora aquilo vai dar certo, sabe? Ela sendo ela mesma e ela colhendo as coisas certas, ela vai colher o que tem que colher direitinho lá na frente. E o que você espera do seu futuro? Você planeja ou você deixa fluir? Os dois. Eu tenho uma visão do que eu quero, eu tenho lugares que eu quero chegar, sonhos, óbvio, mas eu sou muito focada no agora, sabe? No que eu tenho que fazer agora para chegar no depois, para degrau para degrau, sabe? Porque eu acho que, aquela coisa, muito clichê, mas se você ficou focado muito no futuro, você não vive muito agora. Só que você tem que ter uma visão de futuro, você tem que ter sonhos. Então é mais ou menos os dois, sabe? Mas eu quero chegar o mais longe possível, óbvio, quero alcançar todos os meus sonhos, mas viver num passo de cada vez, Para concluir, eu queria só deixar um recado em relação a você. O que eu mais te admiro do que eu te conheço é que eu acho que você leva a vida de uma maneira leve e eu acho que o principal para viver é ver o presente de uma maneira leve. O futuro vai acontecer de qualquer jeito. Sim. Mas vai acontecer o que tem que acontecer, a gente tem que ver o presente. Exatamente. Eu queria te agradecer muito por você ter vindo hoje. Eu amei o nosso papo. Obrigado demais. Foi muito bacana. Eu amei. aprendendo aqui, deixa o like, deixa tudo, comenta, segue uma luzinha, me segue. Obrigado demais por ter vindo. Obrigado a você, Tiago. Eu amei o nosso papo. Obrigado. Você não sabe o quão importante você é para essa galera jovem, essas meninas, toda a história que você está vivendo, tudo que você leva de uma maneira leve, impacta muito na vida dos outros. Gente, eu não vou chorar porque eu não posso. Só que de verdade você pega muito em mim porque se eu tivesse uma Malu ou outra pessoa para me inspirar quando eu era criança, quando a gente tem todos os conflitos sobre sexualidade, sobre ser aceito pelos pais, você leva de uma maneira muito leve. Então você agrega muito para as pessoas. Obrigado de coração. Fico muito feliz mesmo. De verdade. Fico muito feliz com a sua história. Obrigado, Tiago. Até a próxima, gente. Beijo, gente. Muito obrigado. Maluzinho, obrigado demais. Obrigado.